Um cidadão, fala em Cambé, um cidadão foi preso naquela cidade lá, acusado de um roubo que aconteceu no mês passado na Zona Oeste, aqui de Londrina. O homem preso é Adriano Joaquim Ramos, de 29 anos. É ele que aparece nessas imagens, na companhia de outro bandido, durante o roubo a uma padaria no Jardim Bandeirantes. O crime aconteceu no dia 1º de julho. Adriano pula o balcão e bate com o cano da arma na cabeça da funcionária que está no chão. Outro funcionário também é agredido. Ele chegou a desmaiar e precisou levar pontos na cabeça. O acusado foi preso durante uma abordagem feita pela Polícia Civil de Cambé. Contra ele já havia dois mandados de prisão e aqui ele foi reconhecido pelo roubo a padaria em Londrina e em uma empresa no Jardim Silvino. Chama a atenção da população, notadamente os comerciantes, caso tenham sofrido algum tipo de roubo ou outra violência, que procure a delegacia de Cambé para fazer o reconhecimento formal dele. O cidadão é extremamente violento e ao mesmo tempo extremamente covarde. Normalmente eles fazem esse tipo de assalto sob efeito de droga e acaba fazendo essa barbaridade. O acusado confessa o crime da padaria e alega que estava passando por dificuldades financeiras. Aquele lá sou eu mesmo. O que aconteceu ali que vocês foram fazer aquele roubo? Rapaz, eu tinha ido pescar, rapaz, daí eu voltei da pescaria, comecei a beber e usar droga, né? Aí como eu já tenho esse mandado de prisão, de pensão, minha ex-mulher ficou me atormentando e me cobrando. E eu tenho, fora essa pensão que eu pago para ela, eu tenho mais dois filhos com a minha esposa, com a outra esposa, né? Aí me chamaram e eu decidi ir. Decidi ir porque estava, né? Estava drogada. Ali vocês estavam com uma arma? Com uma. Não, só que era simulaco, né? Não era arma de verdade, não. Era um simulaco. Só que era um simulaco, uma arma de brinquedo, mas era de ferro. Era de ferro. Eu olhava ali e pensava que era de verdade, inclusive. É, com certeza. Agora, teve uma hora, rapaz, que você pula o balcão e você vai ali naquela mulher, naquela funcionária que está deitada, e você bate com essa arma na cabeça dela, você lembra disso? Nela eu não cheguei a encostar com a arma na cabeça dela. Mas ali pelo vídeo dá a impressão que você está batendo com a arma nela. Parece, parece, mas nela eu não bati, não. Só foi o rapaz, só. Como é que vocês escolheram essa padaria? Ah, é complicado, rapaz. A gente passa perto, olha, vê que dá para entrar, né? Pega. Fala numa cara de pó, numa naturalidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? Como se fosse a coisa mais comum do mundo. Fala numa cara de pó. Fala numa cara de pó. Fala numa cara de pó. Tchau.